Senhoras e senhores, um aviso importante, vocês vão receber por e-mail um login para acessar o certificado. Palestra magma, uma nova gestão é possível. Os objetivos são discutir as possibilidades para a gestão pública e como isso afeta a gestão de pessoas e as políticas de recursos humanos. Debater sobre o que nos espera para os próximos anos e efetuar algumas inflexões sobre como devemos agir para responder a este futuro debatido no Congresso. Para atuar como âncora, temos um bacharel em administração pública pela FGV, com curso de especialização em gestão pública na França, Espanha e Chile. Consultor na Fundap nas áreas de planejamento e gestão estratégica. Professor de políticas públicas e planejamento estratégico na pós-graduação em gestão pública da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atualmente, diretor técnico de planejamento e gestão da Fundap. Gostaria de convidar, para atuar como âncora e mediador, o Sr. Carlos Alberto Monteiro Aguiar. Economista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com MBA em Contraladoria na Gestão Pública, pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras, a Fipecap, é coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo, desde 2004. Atuou em diversos órgãos e entidades do Governo do Estado de São Paulo, em atividades de assistência, assessoramento e direção, sempre ligada à área de recursos humanos. Por favor, Ivani Maria Bassotti. Formado em arquitetura e urbanismo, chegou em Bertioga no ano de 1979. Em 1984, teve seu primeiro contato com a política, ao ser nomeado administrador regional pelo prefeito santista Oswaldo Justo. Participou da luta pela emancipação conquistada em 1991. Candidatou-se ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 1992, sendo eleito o primeiro prefeito de Bertioga, comandando o município nos anos de 1993 até 1996. Após deixar a prefeitura, Orlandini acumulou experiência como diretor da Associação Paulista dos Municípios. Voltou ao comando da cidade em 2009 e, em 2012, foi reeleito para seu terceiro mandato. Convido para participar da mesa, Mauro Orlandini. Bacharel em Física pela Universidade Federal de São Carlos, analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União, coordenou o Núcleo de Ações de Prevenção da CGU Regional Paraná, responsável pelo programa Olho Vivo no Dinheiro Público. Atuou em diversas capacitações para o desenvolvimento dos observatórios sociais. Como chefe de divisão de ações de controle no Paraná, respondeu pelas ações de auditoria nas unidades paranaenses do sistema S, SEBRAE, SENAI, SENAC, SESC e SESCOP. Foi assessor especial de controle interno do Ministério das Comunicações. Desde março de 2013, atua como chefe do gabinete na Controlaria Geral do município de São Paulo. Convido para participar da mesa, Dani Andrei Seco. Formada em Marketing pela Universidade Paulista, com MBA em Gestão de Negócios pelo INSPER, possui vários cursos e estudos desenvolvidos na área de Cultura, Liderança, Comportamento e Pensamento Sistêmico. Palestrante e professora de MBA na USP da disciplina de Cultura e Gestão de Mudança. Foi executiva no segmento financeiro e alimentos e atualmente responsável pela área de RH do metrô. Convido para participar da mesa, Carla Weiss. Passo agora a palavra ao mediador Carlos Alberto Monteiro Aguiar, que vai conduzir o debate. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Nós estamos nos aproximando do fim deste congresso. Foram dois dias de extensos debates, palestras e debates sobre temas relacionados à gestão de pessoas e o desafio de uma nova gestão, ou a possibilidade de uma nova gestão. Uma nova gestão colocada no afirmativo, não como pergunta. E daí a diversidade de temas que vocês puderam discutir e apreciar ao longo desses dois dias. Iniciou ontem de manhã com a discussão do futuro da gestão pública. O palestrante, naquela altura, fez um exercício bastante grande para nos mostrar que o passado passou. E o futuro é construído do presente. São as escolhas que fazemos no presente que constrói o futuro. E ele, delicadamente, foi trabalhando com vocês a questão de que o conjunto de mudanças tecnológicas que tanto nos impactam, elas podem ser para o bem ou para o mal, elas são presentes e nos afetam. Mas que a transformação da realidade, ela depende do indivíduo, das pessoas, da inteligência, da competência somada ao engajamento e do coletivo das relações e da relevância do propósito da ação, resulta o que a gente pode vir a chamar de gestão do futuro. Ou seja, o futuro é o desafio que nós temos hoje de construção e transformação de uma realidade existente. E nisto, nós servidores somos essenciais, somos fundamentais. Mas o propósito não pode ser perdido. Quando estamos falando de uma nova gestão é possível, com foco neste congresso, que é a questão das pessoas, pessoas. Nós não podemos perder a referência de que são pessoas dentro de organizações. E não é qualquer organização. Nós estamos falando de organizações públicas, nós não estamos falando de organizações de mercado. O mercado nós sabemos como funciona e qual é a racionalidade do mercado e os resultados buscados por uma organização de mercado. E eu estou sendo cuidadoso com as palavras, eu não estou me referindo a organizações privadas, estou me referindo a organizações de mercado, cujo propósito é a rentabilização do capital e a expansão do domínio de mercados. As organizações do Estado, de forma diferente, são organizações de natureza política. Numa democracia, tem regras e tem indivíduos que assumem o poder político de transformação da realidade durante um período em função das regras democráticas. Nós, servidores, estamos engajados neste processo. A dimensão política da gestão pública não pode ser separada, ela é intrínseca. Ela faz parte do processo de escolhas e da natureza da transformação que se quer fazer na realidade. Daí, a gestão de pessoas com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as variáveis com as quais vocês lidaram. Transparência, novas competências, pressão popular, lei anticorrupção, tecnologia, mudança de focos, enfim. Todas essas questões entram na problemática da gestão de pessoas. Mas o propósito de estarmos reunidos em organizações públicas é a finalidade pela qual a organização existe. É a transformação da realidade que as autoridades políticas, durante um período democraticamente colocado, tem de poder transformar essas realidades. Isto não é simples. Nós fazemos parte disto. E dentro desta complexidade, temos que viver, temos que ter qualidade de vida, temos que fazer mudança, sim, na perspectiva da mudança individual, como falou o palestrante hoje à tarde, mas também em função da mudança que nós sofremos na transformação do mundo. Agora, não podemos perder o foco. Tudo isto ocorre por um propósito. E este propósito é a transformação da realidade. Esse é o desafio de liderar uma transformação da realidade, liderando pessoas, conjunto de pessoas articuladas, colaborando entre si para fazer valer a intencionalidade transformadora da nossa ação na realidade. Outros gostariam que a realidade fosse de outra forma. Obviamente, existem conflitos na sociedade. O Estado faz parte desse contexto e tem sua própria ação. Nós aqui todos representamos organizações públicas. Eu vou começar desafiando o prefeito, que é o único aqui, que tem mandato popular, que tem que fazer esta leitura e decidir sobre a transformação, objeto de ação, e tem que liderar um conjunto de servidores como parte da solução para a transformação daquela realidade. Então, eu vou pedir ao prefeito que nos conte um pouco a sua experiência de liderança deste processo. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentá-lo, Carlos. Quero cumprimentar a Ivani, colega aqui, a Carla e o Daniel, e a todos que estão aqui presentes, com a intenção de passar um pouquinho da experiência, nesses três mandatos que eu tive, em frente à prefeitura de Bertioga, tendo sido o primeiro prefeito. Passei para a história do município. Tenho um orgulho muito grande disso. Eu fui prefeito de 93 a 96. E eu dizia, toda oportunidade que tenho, eu digo, eu fui prefeito. Hoje está difícil ser prefeito. Está quase impossível ser prefeito. Eu acho que as leis, as regras que começaram, que vieram, a cada momento aparecem, principalmente a legislação, parece que nos confunde cada vez mais. No momento de conflito, no momento em que, acredito que aqui a maior parte seja de servidores, vocês devem estar sentindo na pele esse choque, esse momento, que é a entrada, a chegada da questão da internet, o computador, a internet, a web, de uma forma geral. E isso tem, eu acredito que isso seja um grande conflito. As leis, cada vez mais, nos dando, cobrando resoluções, eu comparo sempre que a prefeitura é como se eu estivesse pilotando um navio. Quem pilota um navio, a hora que resolve parar, ele começa a parar aqui e vai parar lá na frente. A decisão ao ato efetivo, existe um tempo, uma morosidade muito grande. E as necessidades são imediatas, acrescidas do direito das pessoas de ter os seus problemas, as suas decisões resolvidas de forma imediata. Então é muito difícil quando a gente tem que conciliar tudo isso. Eu acho até que a Constituição de 88, Constituição cidadã, ela zela, ela abriu um novo caminho aí de legislação, de defesa do cidadão. O cidadão é o indivíduo. E tudo veio a fortalecer o direito individual das pessoas, que eu acho que é um grande problema que a gente enfrenta na administração pública. Acho que a Constituição de 88, ela veio a fortalecer, a legalizar, a legitimar a lei de Gerson. O maior câncer que esse país tem é o individualismo. Cada um agir de forma individual. Seja o prestador de serviço, seja os políticos, seja a comunidade, todo mundo. Nós temos a tarefa de trabalhar coletivamente, por uma comunidade. E as necessidades, as vontades, os direitos são individuais. Quando eu digo Kimberto Ogha, a gente não passa uma criança na frente de outra, na vaga de uma creche. Porque entendemos que temos falta de creche para várias crianças. Não só para os filhos dos amigos, para o filho do correligionário. Então, a gente tem toda uma dificuldade, até politicamente falando, para administrar isso. Quando somos obrigados a acatar a determinação do promotor e do juiz, que determina que a criança vai entrar na creche. Que a criança vai estar usando uma vaga sem nenhum critério. Que a gente estava com todas as dificuldades, com toda a pena, a gente estava tentando criar esse fator, esse comportamento até de cidadania. Respeitar as pessoas. Porque quando alguém se vê desrespeitado, tendo alguém passando na frente, seja numa aprovação de projetos, seja numa vaga na creche, seja numa vaga no hospital, eu acho que esse é o maior desrespeito. E se a gente quer falar em cidadania, se a gente quer falar em democracia, a gente tem que começar a respeitar. Os três mandatos eu agi assim. Agora, em 2009, quando nós entramos de volta na prefeitura, nós tínhamos quatro conselhos municipais. Eu não consigo entender mais a sustentação da democracia representativa. Eu não tenho dúvida que ela faliu. Porque todos nós aqui escolhemos nossos representantes em todos os níveis. E eu pergunto, quem aqui está satisfeito com a representação da última eleição ou da penúltima eleição? Então, faliu a democracia representativa. Brota agora uma democracia participativa. Eu cheguei na administração, Carlos, prefeitura, tínhamos quatro conselhos. Educação, saúde, da criança, aqueles obrigatórios, que senão a prefeitura não recebe as verbas. É obrigação. Nós tínhamos quatro conselhos. Arrumamos uma casa, uma estrutura, e hoje nós temos 23 conselhos municipais autônomos, totalmente autônomos. Eles têm o direito de falar, de sugerir, de reclamar, de acusar, de denunciar. Estamos trabalhando em conjunto, em exercício daquilo que a gente entende que efetivamente seja uma democracia. A democracia pressupõe-se o respeitar o coletivo. Então, sempre meus projetos foram coletivos, eu não tenho uma posição pessoal, aquilo que a gente vê historicamente na política, graças a Deus está acabando, mas aquilo que a gente vê historicamente na política, a cesta básica, eu nunca dei uma cesta básica. Eu acho que é o começar uma cidade. E Bertioga é uma cidade nova. Eu fui o primeiro prefeito. O brasão do município foi eu que desenhei. Como arquiteto, eu desenhei o brasão. Então, a minha relação com a minha cidade, ela é muito maior do que o cargo de prefeito. E, portanto, a gente age muito mais como cidadão, como idealista, como sonhador, como grato. Estou eternamente, serei eternamente grato por ter sido escolhido o primeiro prefeito e agora cumprindo o terceiro mandato. Então, eu acho que esse exercício tem sido muito importante. Nós estamos conseguindo imprimir, inclusive no mundo político, no universo político, um comportamento de respeito. Então, eu entendo que se posso dar aqui alguma contribuição para vocês, é nesse sentido. Cada vez mais, os funcionários públicos, os órgãos públicos, terão uma tarefa muito mais de humanização do que do efetivo exercício daquele cargo que está ocupando. porque o computador vai fazer muito melhor do que nós. Nós temos que ter a contrapartida, nós temos que ter o lado humano, nós temos que ter o lado do poder público, respeitando as pessoas, mesmo porque, ora nós estamos de um lado do balcão, e ora nós estamos do outro lado do balcão. Então, eu acho que é essa contribuição que eu queria dar, no sentido de que cada um busque esse novo tempo. Computador, os computadores, as internets da vida, vão fazer, e muito mais perfeito. Um desenho que eu faço como arquiteto, o computador lá no AutoCAD, com certeza sai muito mais perfeito, por mais caprichoso a qualidade que eu tenha. Então, eu acho que é isso. Acho que a minha contribuição é nesse sentido. Na sequência, teremos perguntas, sim. Muito obrigado, prefeito. Acho que ele foi bastante corajoso tocar temas que são espinhosos. Falar do direito individual e da necessidade da gestão coletiva não é simples no nosso país. Nós sabemos o quanto, historicamente, essas questões são complicadas. a questão da democracia representativa é um tema político de hora. E quando o prefeito coloca a questão da humanização, certamente ele está colocando a questão desse conjunto de valores pelos quais ele relatou aqui a sua gestão na relação com a comunidade, na relação com o cidadão, no atendimento do cidadão, tendo que passar por conflitos desta natureza, de ter que ter claramente a necessidade de estar atendendo o coletivo e não os privilégios individuais. Muito obrigado. Certamente o auditório, posteriormente, fará perguntas ao senhor. Dando sequência às nossas exposições, a gente vai fazer o contrário agora. Agora a gente vai perguntar para gestores de recursos humanos das suas experiências e da dificuldade da preparação das lideranças e dos servidores para entenderem e trabalharem essa relação do propósito do setor público e da dimensão política que ele tem na relação com a sociedade. Temos duas representantes, líderes, dirigentes de recursos humanos. Eu vou passar a palavra à doutora Carla para falar um pouco da experiência do metrô, que é uma instituição que enfrenta a necessidade de todo dia exercer a política de transportes coletivos sobre trilhos com competência, com eficiência e ter gente preparada para fazer isto. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Caçar a palavra à doutora Carla logo no começo não é possível. Obrigada. Já voltou. Primeiro, parabéns por vocês estarem aqui numa véspera de feriado, a essa hora, para aprender, para ver, para refletir, para, enfim, revisitar um monte de coisa sobre um tema tão importante como o tema que traz aqui esse congresso, que uma gestão pública é possível. Bom, eu mais do que acredito. Eu venho da iniciativa privada, é minha primeira vez uma empresa de gestão mista, o metrô é uma empresa de gestão mista e eu fui convidada para ir para o metrô justamente para participar desse momento épico da história do metrô. O metrô está vivendo a maior expansão da sua história e eu vou contar um pouco para vocês o que a gente está fazendo que tem tudo a ver com o tema. E justamente por acreditar que é possível uma gestão de pessoas neste universo é que o metrô, o meu gestor, o meu líder, o presidente, Luiz Pacheco, com tanta coragem está fazendo as modificações que nós estamos fazendo no metrô e por acreditar tanto no capital humano. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é o metrô e o que a gente está fazendo em termos de gestão. Há 40 anos, o metrô nasceu de um grande sonho. de pessoas arrojadas, inovadoras, que toparam, naquela época, ditadura, militarismo, imperando no Brasil a fazer algo que não existia. E isso partiu de pessoas. E o metrô hoje é o metrô mais extenso do Brasil, com 66,2 quilômetros de trilho. Em São Paulo, nós somos 11 milhões de habitantes no município, 19 na região metropolitana, e só o metrô de São Paulo leva por dia em torno de 4 milhões de pessoas. É muita gente. E, para isso, a gente precisa de gente muito competente, de gente engajada, e mais que isso, de gente que gosta, que acredita e que é apaixonada pelo seu negócio. E não só o metrô precisa de gente assim. Cada uma das empresas precisa de gente assim. O colega falava agora dessa mudança e da legislação. Antes de começar a apresentação, eu falava ali com ele que a legislação sempre vai estar atrasada e defasada em relação à sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas, para dar um exemplo, o Titanic, acho que todo mundo conhece, um dos naufrágios mais emblemáticos da história, ele estava em complice com o número de botes e salvavidas que ele carregava. ele estava de acordo com a lei. Só que a lei era antiga. A lei era velha. Porque na época que a lei foi construída dizendo o número de botes necessários dentro de um barco, não se tinha feito ainda um barco daquele tamanho para aquele número de pessoas que ele transportou. E a gente teve o maior naufrágio da história. Então, é isso que acontece com a legislação. E hoje, a nossa legislação, como bem trouxe aqui, ela é de 88. Nós estamos falando de mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, não existia a internet, não existia o touch. Eu falo que eu tenho duas filhas. Eu falo, não, eu tenho, né? Eu tenho duas filhas, uma de oito e uma de cinco. Elas têm três anos e oito meses exatamente de diferença. E o que eu digo o tempo todo é o seguinte, uma é geração touch e outra geração mouse. São três anos e oito meses de diferença. Imagina uma legislação de 20 anos, de mais de 20 anos. É impossível de dar conta do que está acontecendo na sociedade, de indivíduos antenados, completamente conectados e com outras exigências. E mais, eu vou além, mais do que uma reforma na legislação, reforma tributária, o que eu acredito que a gente precisa na nossa sociedade de uma reforma de valores, de indivíduos muito mais responsáveis. Porque muitas vezes, e eu vejo isso, às vezes, em empresa pública, que culpa o governo, as pessoas, que culpa a legislação. Que tal a gente fazer alguma coisa e se juntar para poder modificar isso? É muito fácil a gente ficar sentado na cadeira e transferir a responsabilidade para o outro. Essa é a conversa que a gente está fazendo no metrô com relação às pessoas. Ou, se a legislação está aí, é um fato, como é que a gente lida com ela e faz o melhor que a gente pode? O famoso tirar do limão uma limonada. O metrô trabalha hoje 24 horas, não a população, porque ele precisa de um tempo para poder fazer manutenção dos trens. Ele vive, como eu falei para vocês, a maior evolução da sua história, a maior expansão. Nós vamos, mais que dobrar de tamanho nos próximos cinco, seis anos em tamanho de trilho e, junto com isso, significam pessoas. A empresa tem pessoas que estão há muitos anos na empresa, muitas vão se aposentar porque é o ciclo natural da vida, a gente está recebendo pessoas novas, gerações novas, pessoas com novos anseios e aí vem o nosso desafio. Como é que a gente engaja? E esse desafio não é do metrô. Eu tenho certeza que é o desafio que cada um de vocês vivem. E aí eu contribuo aqui com a minha experiência na iniciativa privada, não é um problema ou um privilégio de empresa pública. O desafio com as novas gerações. Está todo mundo vivendo. É a mesma pessoa que transita na sociedade e depois vem para as empresas. E como é que está essa sociedade hoje? Conectada. ninguém, eu tenho quase, eu posso, eu sou capaz de fazer uma aposta que é difícil se tiver dez pessoas aqui que não tem um celular no bolso. Mudou. É o que eu costumo falar para a minha equipe lá. Mudou. E se mudou, o que nós, profissionais de recursos humanos, podemos ou devemos fazer como obrigação moral por esse país e pelas empresas que a gente trabalha, uma vez que nós aceitamos o desafio de estar numa empresa que serve a sociedade. Essa é a realidade do mundo. Mudou. Como é que a gente se adapta a isso? Quantos profissionais aqui são de recursos humanos? Levanta a mão, por favor. Eu não estou enxergando muito bem porque tem uma luz aqui, mas a grande maioria, né? A grande maioria. A responsabilidade de vocês de puxar o trilho dessa liderança fazendo um paralelo aqui com o metrô é maior do que os outros dirigentes ou os outros gestores que estão sentados lá na empresa. É muito maior. E eu espero que cada vez mais a gente possa dar a nossa contribuição olhando para as pessoas como indivíduos que querem muito mais do que muitas vezes as empresas estão oferecendo. Está na hora da gente olhar para a sociedade e ver o que a sociedade está pedindo. Olhar para a tecnologia. A tecnologia está ditando a regra do mundo. Os próximos dez anos serão completamente diferentes do que a gente viveu até agora. Completamente diferentes. Fruto da tecnologia. O mundo não será o mesmo. Ele já não é o mesmo. Ainda bem, ele evolui. Só que ele pode evoluir numa condição melhor para todo mundo conviver em sociedade ou ele pode evoluir numa situação pior. E depende de cada um de nós dar a sua contribuição. Eu convoco, se eu posso, ou provoco vocês, faço um convite a vocês a repensar como é que vocês estão dialogando com os dirigentes, com os líderes da empresa que vocês participam para olhar o que está acontecendo na sociedade. Gestão de pessoas, eu costumo dizer que não é by the book. Desculpa, gestão de pessoas é by the book. Liderança é by the soul. E a gente precisa de liderança para movimentar essa sociedade. Para instigar e para iniciar um movimento de sociedade do ganha-ganha. Onde a lei de Gerson não vai ter espaço mais. E já que a sociedade está mudando, o metrô iniciou uma grande jornada de evolução. Dentro da nossa jornada, o movimento nós decidimos que ele é de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos fazendo um grande investimento esse ano em organizar a empresa, em fazer com que os empregados acreditem no sonho que a gente está construindo desse metrô para que eles possam se engajar. Não tem outra forma. O metrô é reconhecido e sempre foi reconhecido pela sua tecnologia. E isso a gente tem realmente muito orgulho da inovação e da tecnologia. Mas nada será possível se não tiverem pessoas com senso de propósito. E é isso que os novos indivíduos buscam, propósito e significado. Não dá mais para fazer gestão de pessoas a partir da regra do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mudou. precisa dar significado para as pessoas para que elas possam se engajar. E esse é o nosso desafio como pessoas que desenvolvem programas para pessoas, para levar a empresa em uma grande evolução. No metrô nós somos hoje quase 10 mil pessoas trabalhando em prol de uma sociedade da cidade de São Paulo. Então, dentro desse processo de evolução do metrô, a gente iniciou o planejamento estratégico, estamos concluindo agora, para que a gente tenha claro aonde a gente quer chegar. A gente vai trabalhar a partir do planejamento estratégico, a evolução da cultura. Estamos fazendo vários programas para desenvolver a nossa liderança e atualizar a mentalidade da liderança para ter conexão e conseguir fazer diálogo com a nova geração. E mesmo quem não é da nova geração, eu acredito, e aí é uma crença que eu carrego dentro do meu coração mesmo, que todas as pessoas, independente do cargo, as pessoas buscam coisas muito parecidas. Se você fizer a pergunta da pergunta, você vai ver que as pessoas estão buscando significado, estão buscando ser feliz, estão buscando saúde, estão buscando amor. Não é o dinheiro pelo dinheiro, o carro pelo carro. Eu acho que essa conversa a gente está precisando fazer muito mais dentro das nossas empresas. E aí, junto com isso, claro, a estruturação de processos e sistemas. A gente está fazendo uma grande implantação de sistemas no metrô para dar condições antecedentes para que as pessoas desenvolvam um trabalho diferente. O metrô sempre teve uma área de RH. Há 40 anos atrás, foi uma das empresas do setor que inovou criando um departamento, uma área de RH que antes era departamento pessoal. e agora, dentro dessa evolução, como eu falei para vocês, que a gente vive um momento épico, a gente está inovando de novo e a gente está deixando de CRH para ser desenvolvimento de pessoas e cultura, para olhar para as pessoas. E aí, tem um grande, é mais que a mudança de um nome, é uma mudança de filosofia, de como olhar para as pessoas dentro da empresa. E é isso que a gente acredita, é isso que eu acredito. a gente precisa de novas práticas, de políticas novas para dar conta de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho certeza que o desafio que eu tenho é muito parecido com o desafio que vocês têm nas empresas. Independente de ser o metrô ser uma economia mista, ele vive as mesmas dificuldades da legislação. A gente também tem o impedimento da transposição de carreira, a gente também discute plano de carreira com os órgãos, com as suas regras e plano de carreira já não faz mais sentido para as novas gerações. Eles não querem entrar numa empresa e pensar que eles vão demorar 20 anos para chegar no topo da carreira. Isso não faz mais sentido. A gente precisa oferecer coisas novas se a gente quer que as organizações perpetuem e que o serviço público continue prestando o melhor serviço. Porque para prestar o melhor serviço para a sociedade ele precisa de boas pessoas. Eu não vejo outro jeito. Eu acredito piamente que a gente precisa no mínimo questionar o sistema. Eu escutei muito quando eu entrei na empresa há oito meses que sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. Alguém conhece ouviu essa frase? Ah, eu achei que só eu tivesse ouvido. Que bom, fico mais confortada. Sempre foi feito assim, mas está na hora de mudar. E as pessoas são resistentes à mudança porque tem uma autopreservação. É natural do ser humano. Ele está preservando a sua identidade. E a gente como pessoas, como profissionais da área de pessoas, vamos entender isso. Apoiar o indivíduo, apoiar o ser humano e dar condições para que esse desenvolvimento aconteça. Sempre foi feito assim, mas agora é hora de fazer de uma forma diferente. diferente. E eu acho que a nossa contribuição, minha como a de vocês, ela é enorme e ela é necessária para que a gente possa ter serviço de qualidade melhor para a nossa sociedade, para que o Brasil mude de patamar na história. Hoje ele faz parte da história global. É nossa responsabilidade fazer isso diferente. Eu acabei. Muito obrigado. A doutora Carla enfrenta a temática falando da questão intergeracional. A questão intergeracional e o conflito, na verdade, é salutar para as organizações. A gente sabe que as organizações que não têm esta renovação sofrem do mal pior. Então, este conflito é positivo, mas tem que ser organizado, tem que ser trabalhado. Mas ela mostra que a companhia tem um planejamento estratégico, ela divulga claramente a sua intencionalidade de trabalho, faz o seu planejamento, trabalha a questão da cultura organizacional e trabalha a questão da liderança, que é o engajamento das pessoas. E, nesse sentido, a questão olhar para as pessoas do ponto de vista humano, seja ela funcionário, seja ela cliente, é fundamental para todos nós. Agradeço e vamos depois para as perguntas. Agora, eu vou desafiar a doutora Ivani, que tem uma longa experiência na administração pública do Estado de São Paulo, responsável por um setor, o metrô é grande, mas não chega perto de quase 600 mil pessoas na ativa, e mais um pessoal aposentado. Lógico que a tarefa dela é imensa e complicada. A evolução das políticas públicas, a necessidade da transformação das competências do passado em competências atuais e a questão da liderança é um desafio bastante grande. E da alimentação deste processo. E, como a doutora Ivani também foi a organizadora deste evento, com a diversidade de temas tão importantes que foram colocados aqui, eu vou deixá-la livre para enfrentar a temática do congresso que ela criou. Uma nova gestão é possível. Bom, se eu não acreditasse, nem existiria esse congresso. Eu acho que não é uma nova. Eu acho que a gestão pública é possível. Em geral, quando a gente entra no serviço público, e passado um tempo, e naquela mesmice do sempre foi feito assim, sempre é assim, e ela dorme, não acreditar que é possível promover mudanças, não acreditar que é possível fazer acontecer, é arrumar desculpas, porque tem um viés político, porque sou comandada há quatro anos por pessoas diferentes, por vontades diferentes, como disse o professor que apertou um botão, não quero mais, e isso tudo são grandes desculpas para a gente não promover mudanças, ou mesmo tocar com eficiência a administração pública. tenho 35 anos de administração pública, meu pai foi servidor público, meu avô foi servidor público, costumo dizer que eu tenho mais de 150 anos de serviço público, e eu acredito muito, eu acho que a gente pode sim fazer diferença, é uma questão de querer, temos desafios, temos, temos que vencê-los, temos, temos que enfrentar as mudanças conjunturais, temos, não enfrentamos na nossa casa, então podemos enfrentar no nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de trabalho é um pouquinho mais complexo, é, e qual é o problema? Eu acho que a gente tem que desafiar tudo isso, eu sempre acreditei nisso, sempre briguei por isso, prefiro acreditar que que eu possa fazer diferença do que eu não possa fazer a diferença, até hoje eu não sei porque eu fui escolhida como coordenadora ou como diretora, que sei sempre dirigir nos meus 35 anos de serviço, tenho dúvidas se as pessoas que me escolheram realmente me consideravam líder, capaz, acreditavam que eu tinha muito conhecimento, o conhecimento foi ao longo do tempo que ele foi adquirido e com dedicação, com leitura pessoal, sem me importar se alguém estava me ensinando ou deixando de me ensinar, o importante é você se dar, são oito horas do dia dedicadas a um trabalho que tem que gerar no mínimo uma mínima satisfação pessoal, ainda que não ao meu superior, pelo menos pessoal, então é nisso que eu busco, nisso que eu vou atrás, então não tenho medo de tecnologias porque é ótimo, existem jovens, eles adoram, eu detesto tecnologia, tem um monte de jovem que pode apertar os botões, então eu não preciso me dar o trabalho apertar botões, e assim vai mudando, o mundo vai mudando e a gente vai mudando junto e vai fazendo parte dele, e eu acredito muito na administração pública, eu acho que a gente não precisa ser tão dependente de decisões de governo para fazer com que o Estado funcione e funcione bem, algumas decisões, alguns pilares governamentais são traçados, algumas metas são traçadas com a sociedade na hora que ela escolheu alguém para representá-la e direcionar para onde vão as políticas públicas, tudo bem, resta nós, servidor público, colocar isso a efeito, eu acho que não é tão complexo assim, não vejo tanta complexidade, eu acredito muito na labuta, ela faz parte da gente, ela cresce a gente, então eu tento passar isso, eu sou uma uma trabalhadora assim, meio compulsiva, só durmo, viu, porque eu não tenho insônia, eu graças a Deus durmo muito bem, mas acredito nisso, eu acho que a gente pode se dedicar a isso, nem que for no pequenininho, o dia que eu fui encostada, porque a gente acontece isso na administração, viu prefeito, a gente é encostado, o dia que eu fui encostada, eu resolvi transformar o arquivo que tinha lá, o melhor arquivo da administração, na minha área de trabalho e transformei, aquilo não me depreciou, aquilo não me ofendeu, aquilo não me fez nada disso, eu simplesmente transformei aquilo, arquivo, no senhor arquivo, e fizeram uso dele, olha que bom, porque o arquivo era péssimo, ninguém queria pegar aquela porcaria lá, então eu fui lá, limpei o arquivo, e isso tudo não deprecia, eu não sinto traumas por isso, a gente não tem que ter traumas pelo que a gente passa, a gente cresce com isso, então acreditar numa gestão pública, eficiente, faz parte, criar uma nova ainda, com pessoas mais jovens, mais dispostas, com políticos um pouco diferenciados, é nisso que a gente tem que acreditar e apostar, acho que é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ivani, por esse depoimento carregado de emoção, de sinceridade, de competência no trato da relação política, entendimento desta relação no âmbito da questão pública, e do enfrentamento, as coisas no setor público acontecem, a gente às vezes é encostado mesmo, às vezes a gente se encosta, o que é muito ruim, nós estamos num meio que ocorre de tudo, mas se a gente tiver a consciência, o engajamento, a clareza que a gente de alguma forma tem o que contribuir, este caráter em algum momento vai aparecer, e é o que ela representou aqui. Eu aproveito para dizer o seguinte, que a forma da condução com que ela vem trazendo, de um certo modo, tirou no passado não tão longínquo a questão da gestão de pessoas do item custo para gestão de pessoas para o item investimento, e isso é fundamental para o Estado, isso é fundamental para todos nós, esta abordagem de ver as pessoas, apostar nas pessoas, e ver a essencialidade das pessoas na transformação da realidade, é fundamental. Está de parabéns. Eu aproveito para fazer um desafio de natureza diferente agora. O próximo palestrante é uma pessoa que vem da área de controladoria, está certo? E que passa a vida de algum modo tendo que olhar a abordagem pelo lado do controle. E o controle, diferentemente do que as pessoas reagem, normalmente é uma palavra satanizada, não, o controle é uma coisa necessária, está certo? É fundamental que alguém olhe o que estamos fazendo, e se estamos fazendo adequadamente em função dos propósitos para os quais a gente existe. não é só o controle da legalidade e da conformidade, é o controle dos resultados. Estamos ou não estamos no caminho? E não somos nós ao longo do exercício quem está dentro da situação tem mais dificuldade de autoavaliação. É importante que tenham pessoas olhando e questionando. Então, eu peço que ele agora enfrente e nos conte como é essa questão do controle olhando externamente, mas sem perder a visão daquilo que se busca em termos de resultado. Bom, uma boa tarde a todos. O que eu aprendi hoje aqui? A Ivani falou que a gente é encostado, o Carlos Eduardo que a gente se encosta, mas ninguém falou quando se encostam na gente, né? A outra coisa que já me chamou de aterrorizador, porque eu sou do controle, também aprendi isso, mas eu queria perguntar para vocês, vocês acham que a teoria do controle foi criada pelos homens ou pelas mulheres? essa é uma questão difícil, porque há um espírito controlador de ambos os lados, não é verdade? Mas o que é controle, né, gente? Na verdade, eu vou falar um pouquinho de controladoria só para situar a minha participação e eu vou fazer uma proposta de um modelo para vocês, um modelo de gestão. E, primeiro, o controle, ele tem duas facetas, o controle formal, porque nós temos nossas ações vinculadas à legislação, aos procedimentos, então, na verdade, o controle é comparar o rol de procedimentos obrigatórios que nós temos com o que nós estamos executando na prática. Nós fazemos esse controle de primeira linha quando nós nos controlamos a nós mesmos, é ou não é verdade? Nós temos o controle de segunda linha quando o nosso chefe, a diretoria, controla os nossos atos e avalia os nossos atos. E nós temos o controle de terceira linha que é quando você tem uma auditoria, uma controladoria que faz testes para saber das suas ações e das ações da chefia sobre as suas ações. Este é o controle de formalidade das nossas ações administrativas. Mas também temos o controle finalístico das ações governamentais às quais nós somos chamados a desempenhar. Este controle finalístico só pode existir se nós tivermos programas de governo bem definidos, propostas objetivas, indicadores de resultados que permitam avaliar. Porque senão é que nem aquela história do marido que sai para ir no supermercado sem lista de compras. o que vai acontecer com ele? Se ele for antes do almoço ele tem um comportamento traz tudo. Se ele vai depois do almoço com a barriga cheia ele tem outro comportamento não traz nada. Agora sem a lista a esposa vai reclamar que ele não fez o que era certo. Por quê? Porque ela tem uma imagem na cabeça de quais são as compras que ele deveria fazer. É ou não é verdade? Mas ele não sabe exatamente o que ela quer. Então sem uma base sem uma referência sobre o controle não sobre o que a gente quer com a nossa finalidade nem há como fazer controle. E aqui já entra a primeira questão de uma gestão e da necessidade de estabelecermos melhores indicadores para uma política pública melhores formas de avaliar se o nosso trabalho está sendo bem feito para que a gente então possa até dizer se a nossa gestão é possível para dizer se a gestão está bem independente da técnica que nós vamos usar. Num segundo ponto quero falar que vocês imaginem comigo o que é a controladoria do município de São Paulo só para tratar de quatro áreas que eu também quero chegar lá no nosso modelo final nas quatro áreas. Nós estruturamos a partir de 2013 essa controladoria municipal incorporando uma ouvidoria uma corregidoria uma auditoria interna e um setor de integridade quatro áreas. uma palavra para a ouvidoria qual seria? Ouvir ok ouvir o que? O cidadão para serviço público de qualidade serviço público ouvidoria serviço público corregidoria uma palavra para a corregidoria disciplina conduta 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 do servidor né uma palavra para auditoria qualidade são várias você pode escolher tá tô deixando aberto eu diria análise e testes uma palavra para integridade falou integridade o que vem na mente de vocês hoje pode ser ética não pode mas pode ser transparência não pode novidade probidade 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 então a controladoria nós temos essas quatro áreas e temos que dar conta dessas desses objetivos nas quatro áreas só que nós temos um problema nós somos diante da prefeitura área meio nós não somos uma área fim é ou não é verdade porque área fim é a secretaria de desenvolvimento de assistência social a secretaria de urbanismo essas são as áreas finalísticas não é verdade e o RH e a gestão de pessoas é área fim ou é área meio meio então é exatamente então vamos lá esse é o primeiro desafio como é que eu gestão eu secretaria de área meio vocês em tese organização de área meio podem se aproximar ou podem transformar isto na atividade fim em controle a gente trabalha muito com riscos eu vou dizer os riscos que eu desenhei para vocês vejam se se vocês concordam procedimentos demasiadamente burocratizados pouquíssima discricionalidade atividade fim é vista atividade fim da gestão de pessoas é vista como garantir a mão de obra e os direitos do trabalhador desconecta das atividades finalísticas da unidade da secretaria fim né e distanciamento das áreas finalísticas que só procuram área de gestão de pessoas para resolver os seus problemas pessoais é isso então já estou dando um modelo como é que a gente trabalha com gestão de riscos da nossa área certo agora eu não vou responder em seis minutos todas essas questões estou pontuando alguns modelos de gestão agora para trabalhar uma minha proposta minha proposta para vocês desafiá-los dentro desse risco e dentro desse conceito a adoção de um modelo que nós estamos trabalhando na prefeitura de São Paulo e aí eu tenho cinco pontos para colocar minha situação atual qual é a finalidade do que eu quero que oportunidade eu tenho qual o modelo que eu vou adotar e se isso vai me levar a gestão de excelência então vamos começar qual é a minha situação atual eu necessito de uma nova gestão uma nova gestão é possível é possível é possível já dissemos que é possível mas eu necessito de uma nova gestão mas para que o fim pelo fim ah estou enjoado desse modelo que eu adoto vou adotar um novo modelo é o fim pelo fim desculpa é o meio pelo meio ou eu tenho uma finalidade com essa nova gestão então eu focalizo na finalidade vou propor para você para vocês uma finalidade criar valor público criar valor público para transformação social criação de capacidades justiça e democracia para fortalecer para fortalecer a cidadania como direito entendem? fortalecer a democracia como direito nós não fazemos favor o serviço público não é um favor que se faz o cidadão tem o direito de que o órgão público as instituições públicas permitam que ele expresse o direito constitucional que está lá de garantias individuais e garantias coletivas é para isso que servem as instituições públicas então esta seria a finalidade maior do nosso trabalho como instituição pública isso que me falaram agora é maldade bem junto com isso combater a corrupção como um outro objetivo bem qual é a oportunidade para vocês governo aberto vocês já ouviram falar em governo aberto governo aberto é uma tendência mundial o Brasil é signatário de uma parceria a Open Government Partnership é uma parceria internacional onde propõe que nós façamos gestão de governo aberto gestão de governo aberto tem quatro eixos transparência participação social inovação tecnológica e integridade pública eu vou adiantar a minha palavra mas nós temos nós temos que construir ações efetivas nos quatro eixos o setor de gestão de pessoas pode construir ações para a melhoria do seu público interno que é o próprio servidor para que ele exerça sua função externa que é construir cidadania de direito fortalecendo criando ações nos quatro eixos vou repetir transparência participação social inovação tecnológica e integridade pública e aí eu quero concluir dizendo que a gente pode adotar essa ferramenta se vocês depois quiserem tem farto material na internet sobre governo aberto vocês podem estudar isto mas a gestão de excelência de vocês como servidores ou das áreas finalísticas não está vinculada a adotar um modelo seja ele de governo aberto ou outro essa gestão de excelência só vai acontecer no momento que toda a administração tomar isso como cultura e aí entra mais uma vez a importância da gestão de IRH de estabelecer políticas para trazer um modelo de gestão para toda a secretaria e difundir a cultura na organização deste modelo de gestão por fim eu convido todos para junto com o modelo de gestão de governo aberto e de gestão de excelência trabalharmos no combate à corrupção porque não existe modelo de gestão que sobreviva aos níveis de corrupção que nós vivemos hoje no Brasil porque a corrupção corrompe corrompe os recursos públicos corrompe os espíritos das pessoas e fazem qualquer modelo se dissolver no meio dos vácuos e dos espaços de desorganização que ela cria muito obrigado muito obrigado doutor Dani Andrei pela aula sobre controle vocês viram que o controle hoje internacionalmente no país a partir do TCU das experiências da CGU e também no estado de São Paulo caminho para isto que a gente teoricamente chama de gestão para o resultado quando o doutor Dani faz um conjunto de exposição e tenta vincular a atividade meio a atividade fim a atividade propícia e oferece modelo para fazer essa ligação exatamente a ideia de que a organização comum toda tem a responsabilidade por efetivamente alcançar aquilo que se propõe a fazer ou seja produzir entregar ao usuário ao cidadão e ao entregar o usufruto desta entrega ter como impacto uma ação de resultado uma ação transformadora esta é a linha da modernidade do ponto de vista da gestão pública mundo afora todos os organismos internacionais trabalham nessa linha e a gente vem desenvolvendo esta cultura no âmbito do estado de São Paulo e no Brasil de modo geral dado o adiantado da hora eu tenho duas perguntas que eu vou ler e formular o nosso prefeito enquanto autoridade política que faça o seu encerramento aqui com essas duas perguntas depois a gente faz o encerramento dos vários palestrantes a primeira veio acho que é Nezeli Fagundes me perdoe se estou errando o nome ao dizer que nossa constituição de 88 está ultrapassada o palestrante que crê que a secular constituição dos Estados Unidos está com seu prazo de validade vencido seria oportuno que o senhor pudesse explicitar um pouco melhor a sua análise crítica sobre o excesso de legislação e como essa legislação impacta a gestão municipal mas eu vou aproveitar e já fazer a segunda pergunta não veio nominada mas o texto é o seguinte para fazer uma gestão pública de qualidade necessitamos de líderes capacitados que queiram o melhor para o público e não apenas se autopromover como devemos lidar com isso como devemos lidar com isso coloca a questão da qualidade da liderança política na empreitada de governar bom em relação ao primeiro tópico que é a questão da constituição eu acho claro que qualquer avanço que naquele momento que o país vivia aí de ditadura tudo mais seria muito importante como foi eu acho que a constituição ela ela não focou ela não faltou ainda uma definição inicial no sentido de cidadão mesmo porque uma grande parte da constituição não está aplicada teria que ser regulamentada e ainda não foi quer dizer não está a todo vapor não está na sua plenitude sendo cumprida então mas eu acho que precisaria ter essa grande reflexão das leis eu costumo brincar que a lei número 5 exige que o prefeito faça em azul e a 28 proíbe que seja azul e o prefeito escolhe onde ele quer errar está certo porque as leis começam a ser conflitantes direitos e direitos e direitos e direitos e direitos não tem determinado momento imagina eu como arquiteto tenho que lidar com isso as leis elas se sobrepõem elas se conflitam eu vivo um verdadeiro conflito todo dia por mais boa intenção que a gente tenha por mais sentido sentimento democrático de respeito que a gente tenha é muito difícil então eu acho que a constituição ela precisa ser trabalhada porque ela também dá muita margem a muitas leis que em sua grande maioria são demagógicas você imagina um grupo de políticos deputados legisladores que um resolve fazer uma lei por exemplo para dar 10 reais para cada criança para dar um beijinho e um botãozinho de flor para uma criança ou deputado ou outro que vai contra cumpra sim e vai se amontoando essas leis vai se amontoando os direitos que muitas vezes eles são conflitantes tá certo então eu acho muito difícil o cumprimento na plenitude onde eu digo que eu tive a oportunidade de ser efetivamente mais prefeito na primeira gestão em que a gente tinha mais mobilidade tá certo o exemplo que eu dei quer dizer quando a gente decide que vai ter um critério para se fazer uma para entrar uma criança na creche tá certo tem uma determinação que é para passar aquela criança na frente dos outros para comprar um remédio o tribunal de contas deu pau nas minhas contas desculpa o termo mas levamos tinta na prestação de conta na prestação de conta na questão de educação porque entendeu glosou uma parte da nossa despesa com educação fez com que nós então não investíssemos não tivéssemos investido na visão dele os 25% da educação mas nós melhoramos 35% 35% no IDEB e no IDESP se eu estou numa empresa particular eu era premiado na prefeitura eu sou condenado então eu acho que é isso agora a segunda pergunta eu vou pedir que um minuto desculpa a segunda pergunta eu acho que é esse exercício da gente conversar mais da gente buscar mais esse diálogo ter mais consciência ter participação porque eu acho que a gente o povo também a comunidade seja funcionário ou não tem que começar a passar limpo nós vivemos hoje uma crise que eu acho que é fundamental de conceitos então eu vejo que o exercício vai fazer com que a gente possa se aprimorar Perfeito muito obrigado prefeito dado o adiantado da hora não vou fazer a pergunta que veio aqui quero agradecer a vocês quero agradecer aos palestrantes doutor Dani doutora Carla doutora Orlan doutora Ivani e fechar dizendo que de fato a gestão de pessoas ela se enquadra nesse conjunto da questão da gestão pública e que tem que ter uma referência tem que ter um norte tem que ter um propósito embora a gente possa estar fazendo uma pequena partezinha no âmbito da organização e que a gente não enxergue a conexão que isto tem com a importância da transformação da sociedade tem é questão de observação é questão de de algum modo está entendendo este conjunto e lógico corrigir as distorções que naturalmente todas as organizações têm e esse congresso foi exatamente montado para vocês discutirem os diversos aspectos e estarem caminhando um passo a mais e um passo de cada vez na melhoria da gestão das pessoas quero agradecer a todos muito obrigado vamos dar lugar à próxima palestra senhoras e senhores peço que aguardem um momento que na sequência já iniciaremos a próxima palestra a próxima palestra Obrigado.